Ultimamente muitas pessoas por aqui tem pedido informações sobre esse jogo e a boa notícia é que ele tá cheio de novidades e redondinho para você baixar aí e de graça né que é o melhor de tudo Ok beleza Guerreiros eu sou William Ruff e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre Caliber que é um jogo muito interessante que eu trouxe aqui para o canal ano passado bem no iniciozinho dele né do jogo eu digo não do ano eu trouxe um vídeo sobre ele ali mais ou menos em junho julho alguma coisa assim na verdade eu fui um dos primeiros canais do mundo a falar sobre esse game e primeiro canal brasileiro a falar a respeito dele também o vídeo que eu fiz aquele teve bastante visualização e depois outros produtores de conteúdo fizeram vídeos a respeito também normal né como repercutiu bastante muita gente deve ter visto aí e muita gente se inspirou em fazer os seus próprios conteúdos eu joguei esse jogo mais ou menos uns dois meses depois eu dei uma pausa e aí na correria eu acabei parando de jogar de vez e tal parei de acompanhar né mas como eu disse algumas pessoas começaram a perguntar a respeito dele e eu resolvi voltar lá para dar uma olhada e tal e olha vou dizer vocês tem muita novidade eu até me surpreendi na verdade eu digo a vocês que valeu a pena voltar e hoje eu vou falar aqui sobre todas essas novidades para vocês mas antes se você é novo por aqui e curte esse estilo de jogo de tiro mais voltado para o tático e tal seja simulador ou arcade em primeira ou terceira pessoa não importa se inscreve aqui no canal porque aqui a gente fala apenas sobre esse tipo de jogo beleza e para você que tá pensando em comprar um Xbox Series um PS5 compre com os meus links que vão estar aqui na descrição você vai estar ajudando bastante com esse projeto aqui a ele se manter sustentável né o valor não muda nada para você é o mesmo valor da loja e tal mas me ajuda bastante porque eu ganho uma comissão Ok que satisfação Aspera então senhores é para quem não lembra o caliber ele é um jogo russo de tiro tático arcade né em terceira pessoa ele é baseado aí em equipes com foco na cooperação e no planejamento das missões aí no caso comunicação né E claro que tem modos em PV e PVP até aí tudo bem nada é legal demais mas esse jogo ele tem um grande diferencial as equipes deles são todas baseadas em forças especiais reais como é o caso do cio do Grom do KSK do essa pac enfim várias as skins são todas bem fiéis as originais como eu disse esse é o diferencial desse jogo é muito padrão mesmo é uma skin melhor que a outra inclusive esse foi o motivo que me trouxe esse jogo a jogabilidade qualidade dele também é muito boa mas realmente as skins é o que tem de melhor nesse jogo uma outra coisa muito boa nesse game é que cada personagem é único né cada um tem suas próprias habilidades suas armas e tal cada um tem uma forma de jogar para você tirar o máximo do personagem então você precisa jogar um pouco com cada um para poder entender como é que ele funciona a dinâmica dele no grupo inclusive como eu disse eu parei de jogar esse game tem alguns meses já e de lá para cá foi chegando muita coisa ao longo dos meses se bem que nos últimos meses tem chegado num ritmo um pouco mais lento por causa dos conflitos aí com a Ucrânia como eu disse esse jogo é de uma desenvolvedora russa mas ainda assim chegaram várias novidades como uma atualização na renderização de quadros que melhorou ali os problemas de FPS o game ele apresentava às vezes algum tipo de erro nesse sentido tinha umas quedas de frames foi resolvido um outro problema que foi resolvido foi a questão do registro de dano acontecia muito de você atirar no inimigo e um outro disparo não ser computado né digamos assim que era bem frustrante na verdade foram adicionadas aí novas skins lendárias que são skins alternativas que são maneiríssimas também teve novo modo de jogo novo mapa novas forças especiais logicamente já que esse é o foco do jogo né reajustaram algumas habilidades balancearam as classes corrigiram bugs adicionaram novos servidores enfim a cada dia o jogo ele fica mais redondinho aí para que a gente possa entrar no jogo de jogo jogar e se divertir de fato né que é isso que a gente espera de um bom jogo de tiro eu tenho que dar um destaque aqui para os novos personagens né das novas forças especiais que como todas as outras do game são incríveis os designers desse jogo os caras eles merecem uma salva de palmas sinceramente olha essas skins aqui guerreiro na moral dá uma olhada nisso aqui olha os detalhes cara realmente é incrível e olha aí show né o novo modo de jogo ele é o chamado interception que é um modo pvp ele é bem estratégico a gente tem que interceptar informações enviar os servidores inimigos e tal mas para isso a gente tem ali uma série de pequenos objetivos ou algumas etapas que a gente precisa fazer ali é bem interessante é um novo mapa também foi adicionado então todo esse conjunto da obra aí tá deixando o jogo bem completo claro que ele também tem os defeitos dele e aí eu posso dizer aqui que a maior parte desses defeitos está ligado exatamente ao fato do jogo ser free to play aparece como um ponto positivo e como um ponto negativo né o ponto positivo é o fato de ser de graça e o ponto negativo é que existe sempre como você upar o personagem inteiro em poucos minutos comprando recursos na loja porque a empresa ela quer farmar dinheiro ali né tal enquanto o cara que não pagou ele vai levar muito mais muito mais tempo para poder conseguir comprar com a moeda do game pelo menos é possível comprar quase tudo no jogo com a moeda do próprio jogo né menos mal mas quem põe grana leva uma clara vantagem é o famoso pay to fast ok é uma prática ruim todo mundo sabe mas que muitas desenvolvedoras adotam para poder equilibrar aí essa questão do jogo ser free to play como eu disse o jogo ser free to play é um ponto positivo e acaba sendo um ponto negativo também por conta disso mas enfim isso meio que acaba estragando um pouco mais a experiência de quem quer jogar no competitivo porque no cooperativo no pve mesmo é meio que tranquilo né você pode ir desbloqueando seus recursos ali no seu ritmo sem precisar ficar preocupado né se jogador x ou jogador y comprou coisa tal enfim alguma coisa que possa dar vantagem a ele sobre você né porque ali é um jogo cooperativo então você não vai se preocupar com isso o jogo é bem divertido para jogar com squad fechado com comunicação a gameplay fica mais tática é bem maneiro vale muito a pena testar até porque é um jogo grátis né existe aí a promessa de que ele deve chegar aos consoles primeiro ao xbox e depois as plataformas da sony mas por enquanto ele tá disponível disponível apenas nos pcs beleza comenta aí embaixo o que vocês acharam se vocês gostaram das novidades vocês já conheciam caliber eu já tinha falado sobre ele aqui há um tempo atrás e tal comentem aí beleza forte abraço a todos foco na missão e até a próxima o o e e Legenda Adriana Zanotto